Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando aqui pra trazer mais vídeos aqui de novidades do Free Fire. E esse é o segundo vídeo de hoje, dia 10 de novembro, mano. Pela parte da manhã, agora são exatamente 9 horas e 10 minutos no momento da gravação desse vídeo, beleza? Então galera, se você curte vídeos de novidades do Free Fire, já deixa seu like aí, beleza? E galera, vou abrir esse vídeo já mandando um abraço especial aí pra um cara muito gente fina, mano, que me adicionou aí. Eu tava zapeando em umas lives aqui na internet, mais precisamente na Nonolive, né? Que é uma plataforma aí de lives. E dei de cara com a plataforma, com o canal do Podpá, mano. Podpá, o link vai tá aí na descrição pra Nonolive dele, pro canal da Nonolive e pro canal do YouTube dele. Cara, muito bacana, mano. Passa lá, fala bem pelo Marcelo Tech, vai lá no canal do YouTube dele, comenta lá, bem pelo Marcelo Tech, beleza? Beleza, galera? Vamos dar essa força aí pra ele lá. Mas galera, vamos aqui então pras notícias aqui. Então vamos lá. É, galera, vou fechar aqui todos os banners, porque não é a respeito do banner, que eu já fiz o vídeo sobre o banner, tá? Vai tá aí no cardzinho fixado, beleza? Vamos lá, galera. Quando você entra numa partida aqui do Free Fire, agora, hoje, na data de hoje, dia 10 de novembro, a gente tá vendo uma coisa diferente. Quer ver? Eu vou clicar aqui em iniciar. Deixa eu bugar aqui e começar de novo. Eu quero entrar e quero mostrar pra vocês a imagem. Eu acho que muita gente já viu essa imagem aqui, mano, que tá aparecendo aí, tá? Essa aqui, cara, é uma imagem que mostra ali as duas skins, né? Eu vou deixar agora pausada aí na tela, pra vocês estarem vendo certinho ela. E eu não vi ainda, no momento da gravação desse vídeo, não vi ainda nenhum YouTuber falar onde possivelmente vem estas skins, tá? Mas eu tenho aqui uma ideia, uma suposição de que ela virá na próxima incubadora. Por que que eu acho isso, cara? Porque, se vocês notaram ali, que uma skin, ela é bem parecida com a outra. E, normalmente, essa transição de skins acontece na incubadora, né? Por exemplo, veio a última incubadora, que foi aquela marionete, né? Uma marionete, onde só mudava a cor, né? Azul, vermelho, e aqui você pode ver, ó, tá vendo aqui, ó, de novo, ó. A diferença é pouca, de uma pra outra, a masculina com a feminina, tá vendo? Então, por isso, eu acho que essa skin vem na incubadora, mano, tá? Outra coisa bacana, cara. No site, no canal do Free Fire, Tailândia, Indonésia, Latam, tá? Eles postaram um vídeo mostrando essas skins, a apresentação dela. E é esse vídeo que tá aqui, mano. Vamos dar uma olhada aqui nele, eu vou estar comentando a respeito dele, ó. Um avião, pulou quatro, tá vendo? Um squad, né? Quatro. E aqui, mano, já aparece o Rio de Janeiro, ou seja, Brasil, tá? Aí, muita gente tá comentando, dizendo que há possibilidade de ser um mapa favela, um mapa no Brasil. O que eu acho quase impossível de ser, mano. Eu acho que não vai ter nenhum mapa aqui do Brasil. Isso aqui simplesmente é pra mostrar as skins e fazendo referência à Pro League, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Caiu as quatro skins aqui. E aqui, cara, tem um lugar aqui que tem um easter egg aqui que mostra até umas coisas na parede e tal. Mas aqui já tem aqui, ó, um cartazinho da final do Mundial. 16 de novembro, Rio de Janeiro. Tá vendo aqui, ó? E aqui fala aqui, ó. Dois times brasileiros. Não dá de ver porque dois times brasileiros competem pela taça, tá vendo? 16 de novembro. E aqui vai indo, ó. Olha só que legal, mano. E aqui tem quatro skins dos passos antigos, certo? E agora eles vão sofrer um ataque aí pelas essas quatro skins novas que estão chegando, né? Começam a atirar aí que nem doidos, hein? Rodou um, rodou outra. E aí tá as duas skins masculina e... Ah, uma masculina e uma feminina, né? Ó o outro aí atirando. Vocês viram a skin da arma? Olha que legal. E agora vai na faca mesmo, mano. Se liga. Cara, corre, corre, corre. E uma granada de gelo diferente. E finalizou aí na faca, né? E aí mostra outra skin. E a skin da M4A1, né, mano? Então, aí a pistola de cura ali, ó. Sendo usada. Que da hora, né? E agora eles vão subir. E lá em cima vai fazer aí a... Rio de Janeiro, mano. Free Fire World Series 2019 no Rio, né? Então, galera, tem... Com base nesse vídeo, tem muita gente dizendo que... É... Vai vir o mapa favela e tal. Mas eu acho que não, mano. Agora vamos falar um pouco a respeito dessas skins, né? Essa skin, galera, essas duas skins... Tá aqui, ó. Essa imagem que vocês estão vendo, ó. Garena Free Fire. 14 de maio. Shalom, Red, Rec, V20, Constanza e Nostrosa. Constanza e Nostrosa é a designer, ou a pessoa que criou essas skins nesse evento que teve lá no Free Fire em Indonésia, se não me engano. Onde eles pediram pras pessoas fazerem os desenhos de umas skins e mandar pra eles, né? E ela foi a campeã e ganhou. E agora a skin tá chegando aqui, mano. Da mesma forma como aconteceu com o pet raposa, né? Que o pet... A raposa também veio através de um campeonato de desenhos, cara. Onde a Garena lançou lá pra você desenhar um pet. Colocar a habilidade dele e tal, né? E eles sortearam lá o melhor pet. Foi a raposinha que foi transformada aqui no pet dentro do jogo, mano. Que legal, né, mano? Seria legal se a Garena fizesse mais eventos desses, né? Seria bem bacana. Então, galera, eu pergunto agora pra vocês. Vocês acham que essas novas skins, elas virão na incubadora, no diamante royale, no ouro royale, né? Que faz... Só que o ouro royale, cara, eu acho que não vem. Ela pode vir na incubadora ou no diamante royale. Por quê? Eu vou falar isso pra vocês. Ó, diamante royale. Vamos entrar aqui no diamante royale. Faltam três dias. Três dias, certo? Então, é a possibilidade delas aparecerem aqui. Na incubadora, também faltam um pouco menos de três dias, tá? Trinta e oito horas, né? Tá faltando aqui. Eu acredito que seja na incubadora. Por conta de que na incubadora, se você notar aqui, ó. Olha só a diferença desse pacote roxo. Pra esse vermelho, tá vendo? Só muda a cor e alguns detalhezinhos. Tá vendo? Ó. Da mesma forma, como aquelas skins lá, daquelas que apareceram no vídeo, também só mudam alguns detalhezinhos e a cor. Então, eu acho que viria na incubadora. Mas são só quatro, né? Na incubadora, normalmente, são três. Pode ser que a Garena mude agora a regra e passe a mostrar aí quatro skins em vez de seis skins ali na incubadora, né? Mas vamos aguardar pra ver. E você, comenta aí embaixo, nos comentários, falando aí o que você acha. Onde você acha que vem essa skin, beleza? Lembrando mais uma vez, galera, que quem ainda não foi lá, passa lá no canal, tá? No canal do meu amigo aí que me chamou pra live aí. Cara, gostei demais de jogar na live dele, que é o canal do Podpa Games, mano, tá? Então, você vai lá no canal do YouTube, comenta lá no último vídeo dele. Vim pelo Marcelo Tech pra dar essa força pra ele, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um videozinho rápido aí, só pra mostrar a respeito dessa nova skin e mostrar de onde que ela veio, né? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Pontes. Fiquem todos com Deus e eu fui.